Vem aqui, nós precisamos conversar Senta aqui, eu tenho tanto pra falar Fui errado, fui bandido e machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção Arrependi, resolvi te procurar Sei que você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino E o bem eu tirei menino E agora estou em suas mãos Eu sei você, sou pastarinho, sei voar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão sem ter calor Vê o amor, volta pra mim Preciso do seu amor Alô, Rona e Rona Canta comigo essa moda, menino Deixa pra nós, Eduardo Canta comigo essa moda, menino Permitir que eu sempre te procurar Sem querer, você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino De onde eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você, sou pastarinho, sei o mar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor, preciso do meu amor Você marcou a ferro e fogo o meu destino Te humilha, eu te humilha, eu te humilha E agora estou em suas mãos Eu sem você, sou pastarinho, sei o mar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Onde anda o meu amor? Diga por favor O que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou Está sozinha agora, chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo tudo e ver Tão longe de você As lembranças me maltratam Quero ouvir, vai! Volta, meu amor Vem completa a nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração vou te chamar Volta, meu amor Venha dançar com os teus beijos Volta, meu amor Volta, meu amor Se também for seu desejo Me ajudou A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam As horas quase não passam Volta, meu amor Volta, meu amor Venha dançar com os teus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo Volta, meu amor 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 Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração As luzes da cidade acençam, alinhando a ponte sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis, eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar, nas esquinas de qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Eu vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração Vai lá e doar, vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Eu vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Eu vou chorar, na hora em que você voltar, perdoe o meu coração Essa é a apaixonada de mais É pra cantar comigo Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você É pra cantar comigo Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Ai meu povo de casa, canta comigo, vai! Vai, saudade, diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai, saudade, se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Quero ouvir Vai, saudade, diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela aparecer Não faz, saudade, diz pra ela Se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Quero ouvir, vai! Pra valer o meu viver É, eu... É... 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 Às vezes... É... Eu quero oferecer pros casais Que gostam de dar uma briga Eita, menino O bom da briga é os beijos Depois da briga, né, senhor? Se tiver volta, né? Porque tem muita gente Que separa e o trem fica... Fica cavado mesmo Ô tristeza, viu? No meio da conversa, de um caso terminando Um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando E a lógica de tudo, é o desamor que chega Depois que um descobre, que o outro não se entrega Quem mais sair arruma, as coisas põe na mala Enquanto o outro fuma, o cigarro na sala E o coração palhaço, começa a bater forte Quem fica não deseja, que o outro tenha sorte E longe um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa, com a roupa amarrotada Que a mulher em crise, quantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor, que foi embora Mas quando vem a volta, o homem se arruma Faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma E liga pro amigo, que tanto lhe deu força E julga nunca mais, vai perder essa moça E a mulher se abraça, com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa, que agrada o serro amado E passa a tarde toda, cuidando da beleza Jantar a luz de velas e amor de sobremesa De perto do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Essa daí é da década de 90 Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Doutou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que sente com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão É, você deu até vontade de tomar o chá Não dá pra esquecer a emoção que sente com você E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Vamos lá! Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Paixão Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Soledão Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar A minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Aô menino É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim Certa um fogotó Canta vovó Rapaz, eu não escuto Essas modas apaixonadas Sem vontade de cair no choro Só não chora Que eu fico com vergonha De vocês Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais comida Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem No meu peito A vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrer de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando a luz se apaga Quando a luz se apaga Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Solidão Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge que não contei Porque o seu pensamento comigo voa Feche os olhos, diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar Presta de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor por seu lugar não tem ser feito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entregue os pontos, mas não saio perfeito Com grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é O que passou, passou, não voltará O que tiver que viver a vida Toda força que tem a paixão Vai tomar seu coração Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor por seu jeito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrego os pontos, mas não saio perdendo Com grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é O que passou, passou, não voltará O que tiver que viver a vida Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver que viver a vida Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Quero mandar um abraço pro meu amigo Alô, maranhense, lá no Pará Na fazenda Vale do Paraíso Alô, maranhense, aquele abraço, amigo Alô, Adriana, todo mundo Me falou foi bom demais Inesquecível especial Ligo e nem me atende mais Chama só caixa postal Diz pra mim qual a razão Porque não quer me atende mais Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Quero ouvir Alô, vocês Alô, 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 te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, tantíssimo alô, coração Me falou foi bom demais Inesquecível especial Ligo e nem me atende mais Chama só caixa postal Só as mulheres solteiras estão em casa vendo Vamos cantar, vai Diz pra mim qual a razão Se fez o meu coração Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 diz um alô, coração Alô, alô Ela já chega bem cedo Me tira do sonho Faz um chameco e me diz Que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso De quem nada quer E assim eu acabo seu homem e ela Minha mulher E assim começa outra noite Paixão e tertura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Um piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão E assim começa outra noite Paixão e tertura Dois corpos rolando na cama Gostosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu E o que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão Na solidão 24 horas Pensando em você 24 horas Querendo te ver Querendo te ver 24 horas Por dia Pensando em te encontrar Porque eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Uma Duas Três Três Da manhã E eu Aqui Pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer Em casa A noite Começa a novela Um beijo Me faz Pensar em você Então vou pra cama E começo de novo Mais um dia Eu vejo Amanhecer 24 horas Pensando em você 24 horas Querendo te ver 24 horas Por dia Pensando em te encontrar Porque eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Três Quatro Cinco Da tarde Encontro os amigos Pra um refijal Até nessa hora Eu confesso Meu Deus Que bate em minha Saudade Em casa A noite Começa a novela Um beijo Me faz Pensar em você Então vou pra cama E começo de novo Mais um dia Eu vejo Amanhecer Amanhecer Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Quero ouvir de novo Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Tanto te amar Quero ouvir de novo Vai, de novo Vinte e quatro horas Vocês Pensando em você Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Te amar Essa é pra quem gosta De beber pinga Viu gente Os cachaceiros De plantão Vinte e quatro horas Posso empenhar a cara Na cachaça Que não tem juízo nenhum Essa é pra vocês Viu Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração E como esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Outra paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com o beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Lá, 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 Lembrando os teus olhos bonitos, perdi todos os meus Que vontade louca que eu tenho, de tê-la comigo Calar sua boca bonita, com beijos meus Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Arrumadão aí, ó Pode falar que eu tô com o fone Mais alto, mais alto Daqui a pouco vamos começar a mandar um beijo aí pros meus amigos aí Quero ouvir Eu te amo muito mais do que sabia Eu te quero muito mais do que devia Não sou frágil, amor, mas é muito difícil suportar A emoção e essa vontade de te amar Quando eu liguei, perdão, eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu, não consegui falar Leva a minha timidez para o seu quarto Deixa a luz semi-apagada quando entrar Abra os braços, me receba um abraço Tenho todo o amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir, seu grande amor Dominar uma emoção do seu prazer Entregar de corpo e alma o coração Sufocado de desejos por você Quando eu liguei, perdão Eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu, não consegui falar Vamos lá! Leva a minha timidez para o seu quarto Deixa a luz semi-apagada quando entrar Abra os braços, me receba num abraço Tenho todo o amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir, seu grande amor De dominar uma emoção do seu prazer Te entregar de corpo e alma o coração Sufocado de desejos por você Delícia! Vamos lá! Música Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado, eu não soube te amar Todo dia do meu quarto eu a deixo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Tô na rua quase louco pensando nela Na cabeça sua imagem e no peito uma vontade De ser o homem dela Vou de volta pro trabalho Vou de novo no meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando a luz te apaga Eu me encontro em casa Com a vontade de fazer amor com ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela É tanta emoção que eu tô errando até a letra Vamos lá A cabeça sua imagem No meu quarto eu a deixo mais bonita No meu peito uma vontade De ser o dono dela Mais um dia de sufoco Mais um dia de sufoco Tô na rua quase louco Pensando nela A cabeça sua imagem A cabeça sua imagem E no peito uma vontade De ser o dono dela De ser o homem dela Vou de volta do trabalho De novo no meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando a luz te apaga De novo em casa Morrendo de amor com ela Morrendo de amor com ela Solidão Que minha alma extravasa Eu me encontro a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando a luz te apaga Eu me encontro em casa Morrendo de amor com ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que um outro Te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos De beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que um outro Te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Canta moçada Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Meu amigo Léo Magalhães Um whisky, um cigarro e um garçom Enchendo o saco Diz que vai Fechar o bar E eu pago cem reais Do que ainda resta da garrafa Ele não quer vender Não me ver chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar pra casa Hoje vou No cuir na rua Se eu me tornar um vagabundo Por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato E ninguém tá Me suportando Mas me perdoa Mas me perdoa Eu já não sei mais O que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Nos meus braços E eu que nem vivia Nem saía Só me dedicava a ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Vai rompendo Promissória vencida Já tô tonto, chato E ninguém tá Me suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais O que eu tô Fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar E eu que nem vivia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto Nem se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Quero ouvir vocês E eu que nem vivia Canta aí Nem Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz Isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua É sua É sua É sua Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse quem encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ainda vive em mim Obrigado gente Chegou! Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho Eu sinto a sua volta Ouço até bater A porta e vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque Em mim Quero ouvir Eu quero sentir o sabor A sua boca me morder Sente seu corpo estremecer No gêmeo No gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão Vou que a meu corpo me apertar Vou ouvir você na hora H Dizer que sou seu Bota a mão Bota a mão, quero a Z Eu quero ouvir você na hora H 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 Sente seu corpo estremecer Gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo me apertar Toca meu corpo me apertar Eu quero ouvir você na hora H Quando o telefone toca E se correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Eu quero ouvir você na hora H Mas se tem alguém por perto Dá um toque Eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Aqui nada de errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi engano Aqui numa hora H Aqui numa hora esta mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E nesta hora fala alto coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca E você correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque Eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Pra que nada de errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E nesta hora fala alto coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Baby Ah Então É Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto